MUNDO PITA Tchau, tchau, adeus Querida chupeta, bye bye Nós fomos bons amigos Mas agora tudo isso ficou para trás Siga bem que eu também Prometo que vou ser feliz É que eu estou crescendo E o que está acontecendo Não é porque eu quis Agora é hora, é hora agora De se despedir A vida passa E eu tenho tanta coisa pra curtir E muitas outras palavras que eu quero Pronunciar e cantar Sem ter você na boca Por isso eu digo Não fique triste Tente me entender É que eu sou grande E já não tenho tempo pra você E além disso É merecido se aposentar Obrigado por me acompanhar Tchau, tchau, adeus Querida chupeta, bye bye Nós fomos bons amigos Mas agora tudo isso ficou para trás Siga bem que eu também Prometo que vou ser feliz É que eu estou crescendo E o que está acontecendo Não é porque eu quis Tchau, tchau, adeus Querida chupeta, bye bye Nós fomos bons amigos Mas agora tudo isso ficou para trás Siga bem que eu também Prometo que vou ser feliz É que eu estou crescendo E o que está acontecendo Não é porque eu quis Agora é hora, é hora agora De se despedir Porque a vida passa E eu tenho tanta coisa pra curtir E muitas outras palavras que eu quero Pronunciar e cantar Sem ter você na boca Por isso eu digo Por isso eu digo Não fique triste Tente me entender É que eu sou grande E já não tenho tempo pra você E além disso É merecido se aposentar Obrigado por me acompanhar Tchau, tchau, adeus Querida chupeta, bye bye Tchau, tchau, adeus Querida chupeta, bye bye Tchau, tchau, adeus, querida chupeta, bye-bye Tchau, tchau, adeus, querida chupeta, bye-bye